Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. A presidente da Assembleia, a deputada Iracema Valle, participou da ação idealizada pelo GEDEMA, grupo de esposas de deputados, que levou a carreta da mulher para o clube dos servidores da Alema, no bairro Maiobão, em Passo do Lumiar. Durante a realização dos exames, preventivos e mamografias, a presidente cumprimentou as mulheres e defendeu a importância da prevenção. A presidente do GEDEMA, Carol Duailib, e o deputado Antônio Pereira também participaram da visita. E os deputados Inácio e Erick Costa solicitaram durante a sessão plenária que as comissões técnicas da Assembleia acompanhem de perto os desdobramentos do incêndio que vitimou duas jovens em um shopping de São Luís. Os deputados sugeriram ainda vistoria das comissões da casa às salas de cinema de todo o Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br. na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.